Eu vim já focada pra qualquer prova de resistência, eu chegar no meu limite mesmo. Eu era muito competitiva mesmo. Eu não me olho. Eu vim aqui pra chegar não, eu vim aqui é pra botar o meu dobro. Eu acho que a pessoa tem um poder de concentração muito grande. Ela é linda, tipo a Gerina de Lula. Acho que todos nós aqui somos mais seres humanos, ela é acima da média. Cada um com as suas armas. Fui criada com muita disciplina lá em casa, não tem conversa, meu pai falou e eu vou lá e faço o que ele falou na hora. Trabalho com observação, defesa e contra-ataque, eu fico aqui na espreita. O jogo é no detalhe. Quando o jogo aparece pra você, uma oportunidade de você matar o jogo, você não pode deixar isso na mão do adversário. Ninguém deixou a gente ganhar não, a gente ganhou porque a gente é feira. A Paulinha é muito focada e ela tem resistência. A Paulinha é uma das pessoas mais sensatas aqui dentro. E a gente tem que tomar muito cuidado, pras pessoas não tentarem fazer inferno em todos os outros. Eu me aproximo de ela porque eu tive ela muito na minha cabeça, saca? Muito parecido. Por sintonia. Ela é acreditar apenas que o seu olho veio e que o seu ouvido ouve. Ela passa uma sensação de mulher segura. A Paulinha tem uma autoestima muito fácil. A Paulinha é muito bonita, né, mano? Eu vou te falar, começa aqui, aí eu... Aí eu... Você é com ela com a minha Ferrari. Olha! Rapaz, a prima é rica. Não, é prima perua, diferente. Gosto de montar. Gosto do bar. Amanhã tem festa. Ai, mãe, eu vou tentar segurar. Vai lá e beija nesse filme, hein? É assim que a vida pessoal ama. De... 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 No filme, tem criação, cada vez não é bagulho. O tema... De... De... De coisa mais... De coisa mais custosa. Esqueriga o Azopalda. Não faça isso. ai ai bom para dar uma somada alegante deixa eu pegar uma energia boa aqui óculos claro esqueci de falar da paulinha mais distante agora né tem uma semana você era uma coisa e depois você passou mas depois você se redimiu está muito fora da realidade assim ó voltando ao meu estado normal vou repetir é a paulinha que não é sobreba apenas uma semana você conseguiu ser sobreba? insensível, hipócrita e nojenta é, agora não é mais é assim é Tchau, tchau.